Chegamos ao sexto episódio do Perfil Giro Azul, espero que vocês estejam gostando tanto de assistir quanto eu gostei de conversar com esses personagens marcantes da história da Yamaha Racing Brasil. Estamos acelerando e te esperamos na página da Yamaha Racing Brasil na internet, aba Giro Azul, e também no YouTube. Curta nossos vídeos, participe, se expresse plenamente pelo motociclismo nas curvas do Giro Azul. Perfil Giro Azul, começando hoje com Alan Douglas, piloto, campeão, vencedor de várias corridas e mentor da estratégia da B78, o time Brasil, destaque no motociclismo internacional, no motociclismo europeu. Alan, satisfação tê-lo conosco aqui no Perfil Giro Azul e, como apresentação, quer saber onde você nasceu e a sua idade e como é que as coisas se encaminharam pra você. Rufal, sempre uma honra estar aqui no Giro Azul. Bom, venho lá de Nova Esperança, uma cidadezinha do Paraná, passei a parte da minha infância lá no Paraná e vim pra São Paulo com sete anos de idade. Então, de lá pra cá, a gente sempre começou a ver as motos pra lá e pra cá, nas ruas de São Paulo. Estão aí até hoje, sonhando e vendo moto e girando o mundo aí. Pois é, então você... Eu não sabia que você era paranaense, né? Mas com raízes em São Paulo desde cedo. E como é que o motociclismo surgiu na sua vida? Sua família já tinha alguma convivência com as motos? Pior que não. Teve nenhum exemplo, assim, na família de competição. Todo mundo sempre andou de moto, gostou e tal, mas eu... Sempre tive um sonho, né? Interessante que, assim, minha primeira moto mesmo eu pude comprar com 26 anos de idade. Então, tive que ralar lá pra conseguir ter uma moto e depois poder ir pra um autódromo fazer um track day aí. Então, foi... Você trabalhou como o que no começo, assim, pra você chegar a adquirir a sua moto? Já com o motociclismo ou com outras atividades? Mestre, o primeiro trabalho que eu tive, acho que o único em carteira registrado também, fui ajudante de pizzaiolo. Fazia pizza na pizzaiola. É verdade, cara? Dos 14 aos 17 anos. Então, minha família sempre foi do comércio e eu fui trabalhar numa pizzaria e depois tive padaria, comércios em gerais, mas sempre atrás do balcão ali, nunca nada relacionado a esporte, competição, assim. Foi muito interessante, né? Mas a paixão já estava lá, né? Eu vi uma moto passando e você já dava aquela arrepiada, assim, vou chegar lá! E chegou, né? Trabalhava na pizzaria, meu sonho era ser motoboy um dia, poder entregar. O objetivo que eu queria era estar ali, sabe? Menino novo, mas não tinha habilitação. Tinha que contentar ali e fazer as pizzas. Não dava para entregar ainda. E depois disso, a gente começou a trabalhar no comércio e aí, um pouco mais para frente, a gente pôde comprar uma primeira moto aí. E aí surgiram as primeiras competições, né? Você foi um piloto de sucesso. Lembro de você nas pistas, lembro de entrevistá-lo para a televisão e você teve uma carreira muito boa, né? É, eu acho que uma carreira curta, vamos dizer assim, eu comecei em 2009, porém foi no início que iniciou as categorias amadoras, né? O Campeonato Brasileiro, em 2009, iniciou a chamar Superbike Pro Amador. Então, eu tive, eu acho que a chance de começar numa categoria que você tinha a chance de ter algum resultado ali, mesmo sendo um piloto no primeiro ano. Então, nesse primeiro ano, eu pude ser campeão brasileiro, já de cara aí na categoria amadora. Isso motivou, né? A gente poder querer, não, agora eu vou virar profissional, né? Me dedicar mais, buscar alguns parceiros, alguns patrocinadores. Eu acho que minha sorte veio aí, porque eu sempre tive esse lado de comerciante na veia aí, de estar ali vendendo o pãozinho ali para todo mundo ali, né? E aí eu comecei a trabalhar e tentar um pouco diferente, conseguir buscar patrocinadores e ver do esporte. Então, em 2009 eu fui campeão, em 2010 eu fui campeão do Superbike, era no início também na categoria estreante. E aí, em 2011, eu estava como profissional no Moto 1000GP, onde eu pude ser campeão brasileiro. E aí foi uma sequência bacana. Em 2012 eu fui vice-campeão, e aí andei 13, 14, 15, 16, mais com foco nas corridas de endurance, que fui tetracampeão das 500 milhas Brasil. Então, foram poucos anos, porém anos vitoriosos, e eu sempre busquei esse lado comercial de, assim, o que eu posso fazer para me manter no esporte, ter patrocínio, eu acho que se a gente puxar aí no YouTube, pouca gente tinha um vídeo editado de uma corrida, enfim, um material tentando ser profissional em 2011. Se a gente buscar, poucos têm. Eu tenho um vídeo de campeão da Moto 1000GP, um dos primeiros pilotos a fazer um vídeo comercial para poder entregar os patrocinadores, sabe? Então, eu acho que isso fez um pouco a diferença desde lá de trás, esse lado comerciante do Alan Douglas, e não o lado piloto. Eu sempre fui melhor vendedor do que piloto, eu acho, sabe? Mas acasou ali que deu certo, por alguns momentos ali, deu tudo certo. Então, deu muito certo, né? O tetra campeonato nas 500 milhas, isso é um momento marcante. E era sobre isso que eu queria te perguntar. Momentos marcantes da sua carreira nas pistas? Ah, eu acho que todas as largadas foram marcantes, né? Eu acho que o piloto está ali alinhado no grid, ele poder largar, é um momento marcante, sabe? O resultado, a gente quando ganha, sempre comemora, mas assim, você alinhar no gate, quem é do motocross, quem está alinhar no grid ali, quem é da motocidade, esse é um momento marcante, porque a gente sabe que, algumas corridas eu não ganhei, não fui para o pódio, mas foi uma corrida que marcou muito. Então, por isso que eu falo, o que marca é o momento da largada. O desenrolar da corrida é só uma consequência, e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu posso dizer que todas foram muito marcantes. Cada um no seu momento, cada um em especial, lógico, ser campeão do MotoGP foi muito marcante, tetra campeão das 500 milhas, que é onde eu encerrei minha carreira como piloto profissional, também foi muito marcante, mas eu tenho inúmeras corridas que eu não ganhei, não fiz nada, algumas caí, quebrei alguma parte do corpo, que também não deixou de ser menos especial, sabe? Eu acho que estar em cima da moto é um momento marcante, estar na competição não tem nada igual, é sobrenatural. Não, eu concordo totalmente com você quando você fala que alinhar já é uma vitória, porque são tantas as dificuldades que a gente tem, deslocamento, custo alto do esporte a motor, então andar de moto já é um privilégio, já é uma coisa muito boa, faz bem para a alma, faz bem para o corpo, mas competir de moto é para poucos, então você chegar em um partidor, numa corrida, numa largada, é muito bom. E aí, você largava bem? Largava, né? Sempre largava bem, cara, eu sempre gostava, me concentrava bastante no momento da largada ali, eu sabia que eu tinha, como tinha menos experiência, com os demais que eu tinha que largar bem para estar no grupo da frente, que aí você ia aprendendo. No início eu não conseguia acompanhar, mas quando você está próximo aos mais rápidos, você sempre evolui mais, né? Então, eu sempre tive essa característica de largar bem, na hora que apagava o farol, eu pulava junto ali, e a gente foi aprendendo, evoluindo, e lógico, a sensação de estar na frente, estar em primeiro, é indescritível, né? Porque aí você não tem ninguém para acompanhar, e isso é maneiro demais, então é bem bacana isso aí, a gente pôde aproveitar bastante, eu acho que foram sete anos competindo profissionalmente, eu pude aproveitar ao máximo aí, e sou muito grato por tudo isso. Pois é, eu concordo, a sensação de largar na frente, você até se surpreende, né? Que você olha assim, pô, larguei na frente, eu largava razoavelmente bem, porque eu pesava nada, eu pesava 55 quilos, então já tinha uma vantagenzinha, mas é melhor, porque você pode perder algumas posições, porque você está no primeiro grupo, mas se você vem de trás, já é muito mais difícil, muito mais arriscado. Então, eu acho que realmente você falou um item importantíssimo, fundamental, uma boa largada para uma boa chegada, né? É difícil, às vezes você se precipita e acaba errando, mas em geral, se você larga bem, você chega razoavelmente bem, né? Então, e depois que você parou de competir, você surgiu com essa nova empreitada, que é a R3, né? Que foi a categoria monomarca que levantou o esporte a motor no Brasil, e você é o grande responsável pelo sucesso da R3 no Brasil e fora do Brasil. Fala um pouco sobre isso. Messi, eu estava ali na final de 14, início de 2015, já vi que eu já tinha sido campeão, vi se começou a chegar a juventude nova, os pilotos vindo de fora e tal, falei, meu, estou com os dias contados aqui, o que eu vou fazer? Eu não quero parar de viver isso aqui, é meu sonho, né? E aí foi que eu conheci o Meio com o Tom, que eles andavam pela equipe do Alexandre Barros, estavam sempre ali nos bastidores, enchendo o saco, dando trabalho lá e tal, e aí a gente começou a fazer uma amizade, e aí eu entendi que, assim, está difícil, eu não vou conseguir ganhar, não vou conseguir chegar no Mundial, e era meu sonho chegar no Mundial. Que piloto que não quer chegar no Mundial? Eu olhei e falei, sei lá, com 30 e poucos anos já, não vou para lugar nenhum, tem o pé no chão, né? É no máximo ser campeão aqui no Brasil, lutar por ser campeão, que também já não é fácil. Que você já tinha sido, você já tinha sido campeão, Valenciano. É, então, e aí eu falei, vamos montar uma equipe, e aí eu fui falar com um amigo, com outro amigo, e tudo, eu falava, você é louco, isso aí não vai ter nada, você está maluco, não sei o quê, e eu tinha alguns bons patrocinadores já, fui falar com meus patrocinadores, falei, o que vocês acham daí dentro, um tem 12, outro tem 13, os caras falaram, você está maluco, isso não vai dar certo. Aí eu falei, mas não tem opção, porque eu também não vou para lugar nenhum, eu vou perder os patrocinadores. E aí eu falei, pô, dá um voto de confiança, vamos montar a equipe, vamos deixar usar a marca, e com muita insistência, deu certo. E aí eu decidi em 2015, em paralelo, continuar correndo, e tocando essa equipe, junto com o Pitico, que era a PRT Junior no início, só que os dois meninos. E aí, cada corrida eu ia pior, porque eu queria me dedicar à equipe como chefe de equipe, perdi o foco na minha pilotagem. E aí, eu comecei a cair, comecei a cair, eu falei, não, chega, eu tenho que parar e me dedicar 100%, que é isso que eu quero. Eu aprendi com a vitória deles, aí eu comemorar mais do que quando eu próprio ganhava, sabe? É uma vitória diferente, mas tão prazerosa quanto. Então, foi aí onde tudo migrou, foi em 2015, e aí eu tinha decidido a parar de correr, e o Meicon já foi campeão brasileiro, ganhando uma vaga para a seletiva da Rooks Cup já para 2016, e eu falei, meu, esse é o caminho, vamos chegar no Mundial, vamos para a MotoGP, vamos para o Mundial do Superbike, vamos buscar um caminho. E aí, em 2015, no final de 2015, eu tinha parado de correr, anunciado que eu não ia correr mais, Leandro Mello, meu amigo, meu irmão, me convidou e falou, não, você precisa correr a última corrida. Eu falei, não, não corro mais, estou decidido. E o Leandro estava com o Yamaha na época, ele falou, não, vamos correr, está vindo a R1 nova. Falei, puta, uma R1 nova, né? A mão já suou, aí eu falei, tá, mas estou sabendo que vai ter uma R3 também e eu quero pôr os meninos para andar. Eu falei, não, R3 a gente não sabe se vai ter no Brasil. Falei, não, então, vamos fazer um acordo aqui. Eu corro, porque até então eu era o tricampeão, eu corro, desde que a gente consiga duas R3 para me pôr na minha equipe. Então, meio que ficou uma moeda de troca, mas a moto nem existia no Brasil. E ele falou, não, vou trabalhar para isso, vamos ver, mas não sabe se vai vir. Detalhos, foi passando o tempo, ele falou, ó, vai vir a moto, tá vindo o Jorge Lourenço na época apresentar a moto e vamos levar os meninos lá para testar a moto, porque para ver o que o pessoal da Yamaha vai achar por duas crianças para andar e a Yamaha estava afastada de competições na moto velocidade na época. Vamos entender. E aí foi onde começou esse relacionamento só para fazer um test drive na moto, aí já andaram junto com o Lourenço, a molecada foi rápida, surpreendeu, porque era tudo pequenininho. E aí começou esse relacionamento, falei, então vou ter que voltar a correr. E aí voltamos a correr, montamos um time bacana, fomos tetracampeões das 500 milhas no lançamento da R1 Nova, então foi bem legal esse início com a Yamaha, e aí tudo começou. Nessa corrida de 500 milhas, tinha 100 milhas, o Meiko já foi lá e ganhou, tinha 40 kv no grid e uma Yamaha, a Yamaha já ganhou a corrida. E aí começou todo mundo, não, a Yamaha é melhor, a R3 é melhor. E aí a gente montou dentro do Superbike Brasil uma equipe com duas motos, que era Super Street 300, corria 50 motos e tinha, sei lá, 40 kv, meia dúzia de Honda e a gente com duas Yamaha era primeira e segunda toda corrida. E aí começou a loucura, a R3 é melhor, a R3 é melhor, os meninos ganhavam tudo, eles eram muito bons, a moto é muito boa, e aí começou a revolução aí da R3 no Brasil e meio que acabou desbancando tudo que tinha de concorrente na época e até hoje aí a gente está nessa luta obsessiva aí de chegar no Mundial, chegando, estamos se mantendo por lá, pouco a pouco ganhando nosso espaço e sou o cara mais feliz do mundo hoje, mestre. Essa é a realidade. Eu tenho certeza disso, porque você está puxando essa fila, né, que está crescendo, a R3 Cup virou um campeonato muito forte, né, e assim, especialmente em termos de custo, é uma coisa muito boa, tanto para os novos valores quanto para veteranos que gastavam muito mais para competir nas outras categorias e não se sobressaíam, e isso abriu portas para a América do Sul e agora para a Europa, onde tem brasileiro em primeiro, brasileiro em segundo, ambos da sua equipe, que coisa incrível isso. Mestre, realmente é indescritível tudo isso, né, da onde começou, que era só ali, vamos iniciar duas motos. Onde estamos hoje, temos aí 56 pilotos, sabe, 50 pilotos no Brasil competindo no Sul-Americano, tendo piloto de oito países diferentes, então vem piloto de diversas nacionalidades aqui da América do Sul, sabe que é um caminho, uma passagem para chegar no Mundial do Superbike hoje, é indicado e direcionado pela FIM Latinoamérica, passar pelo nosso campeonato aqui no Brasil, e além que o campeão e o vice tenham a premiação, um subsídio para estar competindo na Europa, e um caminho que só depende dos pilotos, né, ele sendo campeão aqui, ele vai para a Europa, sendo campeão na Europa, ele sobe para o Mundial, já passa a ter suporte da Yamaha e a Europa, então é um projeto bem bacana, como você comentou, as motos são iguais, são sorteadas, então vence o melhor piloto, né, a gente fala 2020, foi um ano marcante, porque de 10 corridas, a gente teve 10 ganhadores diferentes, então, cara, isso é surreal, mostra o quanto competitivo é a categoria, você vê esse ano, os pilotos que andam bem aqui, vão lá fora e ganham corrida lá, então a gente realmente está bem feliz, a gente vai seguir trabalhando, é só o início, né, tem muito, muito a gente ainda a trabalhar, a trilhar, mas a gente vê que um projeto curto que nasceu agora há pouco, já tem colhido bastantes frutos e a gente segue na luta aí, porque é só o começo aí da nossa batalha, né. Pois é, e o motociclismo brasileiro avança a cada dia graças a vocês, graças a esse esforço que é feito diariamente para chegar no fim de semana, alinhar e largar, então eu queria, para fechar, é claro que eu gostaria de ficar conversando com você muito tempo, porque você tem muitas histórias boas para contar, histórias de sucesso, histórias de positividade, mas a quem que você gostaria de agradecer nessa sua caminhada de piloto, uma vez piloto, piloto para sempre, para um mentor da renovação do motociclismo esportivo brasileiro? Mestre, tem muita gente boa para agradecer, eu seria injusto aqui se eu der nome, sabe, mas teve, sei lá, várias pessoas, o Pitico, o próprio Alexandre Barros, o Leandro Melo, são pessoas que sempre me posicionaram e me ajudaram, me deram um direcionamento, vamos fazer assim, vamos fazer assado, minha família que me suporta e atura todas essas viagens, a gente, não sei quantas deu, acho que agora, acabou de encher meu passaporte, tinha mais de 100 viagens em 3 anos, 4 anos, sabe, então, é uma loucura, então, agradecer a minha esposa, meu filho tem toda a paciência do mundo, e a gente segue na luta, sabe, que tudo é passageiro, é temporário, já já eu paro por aqui, então, sei lá, o Meiko, o Tom, eles vão tocar essa caminhada, a gente quer que esse projeto siga por anos e anos, e eu estou aí, firme e forte, enquanto a gente tiver saúde, a gente vai trabalhar para o motociclismo, possa ter, sei lá, a gente teve várias épocas do motociclismo que ficou marcado, eu espero que com o R3 Camp possa ser igual, sabe, como teve lá atrás a RD 350, teve a época de ouro do motocross, e que essa possa ser uma nova marca aí no motociclismo, na motolucidade, mas que não seja só uma fase, sabe, que ele possa perdurar, e a gente está em casa aí assistindo o Fausto narrando, e os brasileiros ganharam corridas lá, tanto no Mundial Superbike, na MotoGP, seja onde for, que tenha brasileiro acelerando, se divertindo, e competindo, porque eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. Pois é, projetos como esse seu que se expandam para outras modalidades também, que precisam de incentivo, que precisam de profissionalismo, como você trouxe para a Velocidade Brasileira, agradece a sua esposa, como é que é o nome da sua esposa? Tamires. Agradece a Tamires, agradece ao Alanzinho aí pela paciência, porque a gente sabe e muito que vale a pena, vale a pena acreditar no que se pensa, no que se quer, e seguir essa trajetória que você segue dia a dia e nos estimula a ir muito além. Valeu, Alan Douglas, muito obrigado, aquele abraço, nos vemos em breve aqui no Giro Azul e mão no fundo. Abraço, valeu. e aí o